MÚSICA MÚSICA Prensado ali com a marcação, ajeitou de cabeça, Camilo, tocou, abrindo lá para o Guilherme Pato, na esquina da área ele levanta, Elton, gol, meia altura, tira a defesa, sobrou para o Guilherme Pato, levantou de novo na área, o toque no cantinho lá dentro, gol. Ações sempre precisas com o nosso Délique Bueno, olha o Cuiabá chegando, Pato pintou o gol, pintou o Zé Carlos, Pato, o gol está livre, o toque, olha o gol. A necessidade de se empenhar, e o CRB estava aceitando muito isso. Matheus Peixoto tocou para o Pato, gol. Rodrigues, caminha com a bola dominada, Bruno Rodrigues no cruzamento, gol. Vamos embora agora Cuiabá, Josiel, bom toque para o Pato, na entrada da área, bateu no cantinho, gol. Passa na frente buscando o Camilo, mas ela chega no Guilherme Pato, vai embora a ponte, Orobó pede pelo meio, com Moisés dentro da área, Moisés passou pelo goleiro, Moisés, gol. Você é torcedor, como é que está aí? Já escolheu? Qual que é a opinião do torcedor daqui a pouco, o Pedro vai falar porque vem no lance, bateu para o gol. Gol! É porque o ângulo está difícil mesmo, olha o Pato, botou no chão, bateu para o gol, agora sim, lá dentro, gol. Primeira bola do Pato, pelo lado direito, levantou, primeira trave, o toque para o gol lá dentro, gol. Diversão para Elvis, para ali, domina a bola, Elvis, já buscou para Guilherme Pato, se adiantou, Guilherme limpou bonito no lance, invadiu a área, cruzamento, gol, gol. Vai embora sozinho, Bruno Rodrigues limpou mais um, está fazendo fila, fez o toque, dominou para o Pato, bateu para o gol, lá dentro, gol! Se conseguir encaixar um contra-ataque para buscar a virada, melhor ainda para o Atlético, mas está tentando gastar tempo. Olha o Pato, grande bola do outro lado para Clayson, vai entrando na área para bater no gol! Como o Bauerman, chegou e tentou tirar o Zé Ricardo, Ponte Preta buscando pelo menos um gol de honra, Apodi limpou na área, bateu, gol! O Inter tem a bola com Guilherme Pato, sobrou para o Prachedes, boa bola para o Pato, fez o toque na área, gol! Matheus Peixoto tirou Lucas Ramon, sobra de Guilherme Pato, outra vez pelo alto, cruzamento, olha a cabeçada! Vem Apodi, faz o passe no meio, cruzamento para dentro da área do Camilo, passou por ele, Bruno dominou, bota para o gol! E vem o Internacional, Guilherme Pato, encara a marcação, cruzamento no meio, vem o Inter, chute para o gol! Gol! Esse é o Internacional, esse é o Matheus, na velocidade, para cima do Fernando, Matheus faz a pinta, pé direito, cruzamento para o Caio, a bola da Sala, gol! Gol! Lá na Arena Condá também na Premiere, amanhã, às 7 da noite, no Sport TV Náutico e Vitória. Vem Apodi, Apodi dominou, Patel! Lucas Pires, sai jogando errado, rouba de novo, Guilherme Pato, valeu a pressão, o Inter, vem cruzamento no segundo, para o Matheus! Gol! Bola aberta lá na direita, para Guilherme Pato, ele contra o Ronald, Pato bateu para o gol! Gol! Conseguiu levar para dentro da área, olha o Caio, levou para o meio, bela jogada, rolou, está pintando o gol de empate! Gol! 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 A conclusão chegou com ele, o Pedro Henrique! Guilherme Pato, coloca a velocidade nessa bola, o lançamento é para o Yuri Alberto, se der um tapa na bola, em conta da grande área, trabalhando com o Patrick, da Alessandro, Pato, cruzamento, Gustavo, Gustavo! O time da ponte, Apodi, faz o passe na frente para Guilherme Pato, Pato tenta se livrar do Juninho, deu certo! Pato, está meio sozinho ali, o Pato tem que esperar o Apodi! Daqui a pouquinho no show do intervalo, a gente vai mostrar de novo os dois lances, olha o Guilherme Pato, em velocidade, dominou, deu corte, parou, voltou para o Elton, bateu! Segundo amarelo para o Desportivo Brasil, o Daniel e o Guilherme, os dois amarelados! E aí vem o Inter de novo! Essa pressão, né, pelo lado direito, vai, Marcio! Olha o Pato, manda a bomba! Dá velocidade, colocando essa bola pelo lado direito, o Guilherme Pato, o Léo Pereira já disparou ali como opção, ele faz o levantamento, olha o João Vera! O chute, passou o Ender, um bom toque, o Ender, pintou o gol, bateu, olha o gol! Gol! ...porque vem três contra três, quem tem a bola é o Leonardo, belo passe com o lado externo do pé, para o Guilherme Pato, para o Leonardo Ferreira, pintou o gol! ...boa ajeitada ali do Naldo, e aí funcionando a pressão da Ponte Preta na defesa, Moisés, disparando pelo meio, tentativa de bola na ponta, boa chegada! ... water one, water one, water one! Apodi, dentro da área, Moisés! Ponte está aqui, na grande final do Matogrossense 2021! Vem o Cuiabá de novo, o Ender, invadiu a área, o Ender... Segurando a bronca aí nessa fase, nessa reta final do estadual do Mato Grossense, olha o Cuiabá chegando! Tem bola aqui para o Guilherme Pato O tempo do domínio, mas ainda Se posicionou bem no espaço Conduz a bola Na tabelinha, linda jogada Guilherme Pato faz o cruzamento Passou Regis para a cobrança do escanteio A bola viajou A sobra do Guilherme Pato A bola escapou Mas ele conseguiu chegar na frente e tomou a falta Amarelo para o Giovani Camilo cruzou por baixo Juninho tirou, já botando na frente É contra-ataque do América E bem interceptado pelo Pato Mais uma vez por lá O Cristian Lessa, briga na bola com o Guilherme Pato Ele que construiu a jogada, aí Guilherme Pato de novo Fez o break, Guilherme, é por ali o caminho da emoção Diz o Cuiabá, tocou Guilherme Boa jogada com o Elvis, Guilherme Pato Bapéu o Gabriel, Guilherme voltou, tirou Saca da equipe do Mutu Rafael Gava Bom toque na direita Para a correria do jogador Pato Vem o Pato Raul fechou no meio Pato dominou Rolou Rolou A bola é pro Guilherme Pato Ficou pro Boré a bola Só na proteção Entregou de graça pro Guilherme Pato Levantou a bola Chegou Camilo de cabeça É o Tinho também Chega a ponte Recebe no setor de meio campo Lucas Ramos Abre pro Pato Pato chamou o Marcelo pro X1 Tocou no vazio Vem cruzamento Camilo fez o cruzamento Do lado, do outro lado Toque de cabeça Tocou no vazio Volta com a lateral esquerda Do Bucu E que perdeu Guilherme Pato rouba essa bola Tenta puxar contra-ataque Pra ponte Tá sozinho Sozinho Guilherme Pato Vai ter que se virar Por isso mesmo Ele para Prende Espera a chegada de alguém Esse alguém é Matheus Peixoto O João já deu uma cavada Na esquerda Aí o Guilherme Pato Acelera Bate pro gol Desviou Igor Vinhas Sai bem do gol Pra segurar Já sai com o Guilherme Pato Balançou o corpo Deixou na saudade O Lucas Ramon Aí vem o Guilherme Pato Brecou Atrasou Tricolor Passe interceptado Pelo Guilherme Pato Que recebe de volta Do Neto Moura Passe interceptado Informação pra você Pato Dominou Girou Bateu O volante Pra Dar mais Toque de bola A essa equipe do Cuiabá E vem embora o Pato Prende a bola o Pato Tocou Fez a ginga Fez o 2-1 Passou ali o Josiel Fica pra ali Brigou no Vucu Volta com o Pato Guilherme Pato Ficou Caiu Levantou A arbitragem Mandou seguir Manda seguir Isso que tá tudo normal Guilherme Pato na bola Tentou ir fazer inversão Por aqui Boa jogada Pra Jota Cafu Agora você vai Uma boa sequência Na ponte preta Agora vem o Cuiabá Olha a bobeira Da bola E roubou Guilherme Pato Vai passar o Wendel A enfiada de bola Chega o Internacional Pelo lado esquerdo Alexandre Melo acionou Guilherme Pato Guilherme Pato Escorregou ali O zagueiro do União Enfiada de bola Levantou Tchau 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 Obrigado.